Boa noite, boa noite, boa noite turma, como é que está a qualidade do som e da imagem aí pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite Débora, Manu, Ana Lúcia, Hamilton, Edivânia, Ana Célia, Rosângela, Júlia, Janaína, Diana, olha aí a Diana disse que não ia assistir, estava com sono, Sandoval, Marcos Roberto, Osanias, Ana Karine, Marcos Roberto, Maria Ivonice, Daniela, olha aí rapaz, meu amigo Edivaldo Rico, eita, aí, Ângela Brito, Paulo Marcílio, Geri, Ângela, Sandoval, Júlia, Ana Raquel, Tatiana, Isabelle, Socorro, Paulo Marcílio, Graça Tavares, André Luiz, Claudiane, Verônica, Jennifer, bora lá, estamos juntos, Antônia, Cleilsa, Clésia, né, Charlene, Ângela, Maria, boa noite, boa noite, como é que está a qualidade do som e da imagem? Andresa, Fabiola, Dani, Vonice, Ângela, Márcia, Carlos Henrique, O Carlos Henrique é o professor, é? Boa noite, amigão, olha aí, rapaz, estamos juntos, Carlos Henrique, Ana Carmen, Albaniza, Verônica, Elisabeth, bora lá, hein? Pessoal, alguns avisos rápidos, É, pronto, beleza, 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 vamos lá, vamos lá, olha, presta atenção, as doze questões da live de hoje, eu retirei daquela apostila verde que muitos de vocês já tem, tá bom? Ok? Beleza? Beleza, 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 estamos juntos, ô rapaz, é um prazer aí, é uma honra para mim aí, Carlos Henrique, uma amiga Edvaldo, olha aí, rapaz, estamos juntos, ó, as doze questões de hoje, hoje eu tirei daquela apostila verde, tá bom? Ok? Se vocês tiverem prestar atenção na descrição do vídeo, tinha um link do material, correto? E aí hoje é um dia histórico, para alguns pode parecer que não, mas hoje eu lancei meu primeiro curso online, né, voltado para o concurso de calcaia, serão 20 vídeos com PDF dividido por assunto, né? Regra de 3, equação do segundo grau, áreas, equação do primeiro grau, porcentagem, sistema de medidas, potenciação, funções, cada vídeo aula com doze questões selecionadas a dedo, graças a Deus, graças a Deus, hoje eu estou lançando, se vocês prestaram atenção na descrição do vídeo, tem um link lá para você comprar diretamente na plataforma, tá certo? Pessoal, o preço? R$ 45,00, e se eu não me engano, fica um ano lá disponível para você, serve para esses concursos de povo de professor tudinho, está lá na descrição do vídeo lá, o link, quem se interessar, beleza? Garanto que vocês não vão se arrepender, bora lá, vamos começar? 1, 2, 3, meia e já! Bora lá! Live de matemática! Quem sabe faz ao vivo, ô louco meu! 3 de novembro de 2023, tá certo? Beleza! Bora lá! Vamos aqui devagarzinho, lá vai! Primeira, vocês sabem que já é comum da minha parte, até porque o pessoal gosta muito de se organizar, eu colocar em cada questão o assunto que está sendo trabalhado, tá bom pessoal? Bora lá! Primeira, sistema de medidas. Sistema de medidas. Foi da banca Cetred. Pessoal, presta atenção. Presta atenção. Olha, algumas relações importantes. 1 metro cúbico tem o que? Vai 1.000 litros. Decímetro cúbico é igual a litro. E centímetro cúbico é igual a quê? Mililitro. Tá bom? Então, de novo, ó. 1 metro cúbico tem o que? Mil litros. Decímetro cúbico é igual a litro. E centímetro cúbico é igual a quê? Vai? Mililitro. Pessoal, cai demais questões de matemática que eu preciso dessas três informações. Então, presta atenção. Mais uma vez, ó. 1 metro cúbico tem mil litros. Decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. E centímetro cúbico é a mesma coisa de quê? Vai? Mililitro. Tá bom? Aí, o que é que ele diz? Sabendo que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Já tinha dito aqui, ó. Que centímetro cúbico é 1 ml. A capacidade de 1 centímetro cúbico é... O que é que eu coloquei aqui? Mais uma vez. Vou até aumentar. 1 metro cúbico tem o quê? Mililitros. Decímetro cúbico é a mesma coisa de quê? Litro. E centímetro cúbico é a mesma coisa de mililitro. Tá bom? Oh, meu Deus! O que é que ele quer? 1 decímetro cúbico é... Falou em decímetro cúbico, falou em quê? Litro. Professor, todo dia lá em casa, na hora do almoço, é uma Coca-Cola de 2 decímetros cúbicos. Então, todo dia na sua casa, na hora do almoço, é uma Coca-Cola de quê? 2 litros. Tá bom? Decímetro cúbico é a mesma cor de litro. Então, 1 decímetro cúbico tem o quê? 1 litro. Resposta, item A. Resposta, item A. Beleza? Ok ou não ok? Ok. Estamos para frente. 2. Questão das torneiras. 1. Questão das torneiras. Questão das torneiras. Tá bom? Presta atenção. Também da C3. Bora lá! Numa caixa d'água, há dois motores conectados a ela. Motor 1. Enche em 15 horas. Motor 2. Esvazia em 20 horas. Motor 1. Enche em 15 horas. Motor 2. Esvazia em 20 horas. Boa noite para os que estão entrando agora. Adriano. Riviani. Cristiane. Anderson. Débora. Wanda. Clédonice. Ana Chaves. Cristiane. Glaucia. Sandoval. Lucivânia. Patrícia. Hoje eu estou falando o nome de todo mundo com o pessoal que vai passar na minha cara que eu não falo. O motor 1 enche o tanque em 15 horas e o motor 2 esvazia em 20 horas. Pessoal, cai muito. Presta atenção. Se eu ligar os dois ao mesmo tempo, simplesmente quer dizer ao mesmo tempo. Em quantas horas a caixa d'água ficará cheia? Pessoal, questão das torneiras. Pega o bisu. 1 sobre TJ é igual ao módulo de mais ou menos 1 sobre T1, mais ou menos 1 sobre T2. TJ. TJ é... Geralmente é o que ele pede. É o tempo deles o quê? Juntos. O tempo deles juntos. T1 e T2 seriam os tempos o quê? Individuais. Tá bom? Se estiver enchendo, é mais. Se estiver esvaziando, é menos. É só decorar e aplicar, tá bom? É só decorar e aplicar. Olha aí, meu amigo Edivaldo. Eu sei quem é rico, viu Edivaldo? Tamo junto, cara. É um prazer ter o Carlos Henrique e você aqui presente, viu? É uma honra pra mim. Tamo junto, meu irmão. Então, ó. A fórmula é essa, ó. 1 sobre TJ é igual ao módulo de mais ou menos 1 sobre T1, mais ou menos 1 sobre T2. TJ é o tempo deles juntos. T1 e T2 são os tempos o quê? Individuais. Se estiver enchendo, é mais. Se estiver esvaziando, é menos. Ele quer o tempo deles juntos. Então, bora lá. 1 sobre TJ é igual ao módulo. Como a primeira enche, é mais. 1 sobre o tempo dela, que é 15. Como a segunda esvazia, é menos. 1 sobre o tempo dela, que é quanto? 20. Vai ficar 1 sobre TJ é igual. Preste atenção. Soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. MMC. MMC. De 15 e 20. Lá vai. Por 2, 15 e 10. Por 2, 15 e 5. Por 3, 5 e 5. Por 5, 1 e 1. Quando chega tudo 1, você para e multiplica os elementos da coluna da direita. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Vezes 3, 60. O resultado do MMC vai ser o meu novo denominador. Qual é o próximo passo? Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. 60 dividido por 15 dá 4, vezes 1, 4, menos. 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1, 3. 1 sobre TJ é igual. 4, menos 3, sobra 1, mais 1 sobre 60. Professor, por que a fórmula das torneiras tem esse módulo para garantir que o resultado final seja positivo? Só para isso, só para isso, tá bom? Então, fica 1 sobre TJ igual. Tira o módulo, fica tudo positivo, tá bom? Ok? 1 sobre 60. Quando você tem uma fração igual a outra fração, multiplica em X. TJ vezes 1 é TJ. 1, 2, 60, 60. Então, se eu tenho um motor que enche um tanque em 15 horas e outro que esvazia em 20, se eu ligar as duas ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? A caixa vai encher em 60 horas. Resposta item L de Edivaldo, o Rico, meu amigo, estamos juntos, cara. Estamos juntos. Augusto Lima, esqueceu das lives para a MC. Amanhã, eu gravei até minha participação. Amanhã vai ter uma live o dia todo, revisão 0800 pelo Tiradentes Online. Está gravado amanhã. Assista lá, viu? Tá bom? Ok? Rocha, é o seguinte. Quando são duas, eu posso pegar o produto pela soma. O problema, eu fiz questão de fazer essa aqui, porque quando tem mais de duas, não dá para fazer desse jeito. Entendeu? Ok? Então, para frente. A terceira também vem da questão das torneiras. Só que ela é diferente. Só que ela é diferente. Tá certo? Ok? Boa noite, eu peço algo que está entrando agora por último. Kátia, não quero queimar com ninguém. Annes, Marília, Cristiane, Débora, Rosimeire, Maria Feijó, Antônio da Rocha, Pedro Guilherme. Estamos juntos. Bora! Cetred. Cuidado. Essa questão, ela vem pela forma das torneiras, tá bom? Um trabalho pode ser feito em duas horas por Pedro. Tempo do Pedro. Duas horas. Não, dá certo também, Raquel. Dá certo também, tá certo? Aí ele fala, o tempo da Maria. Tempo da Maria. Três horas. O tempo do Juquinha. O tempo do Juquinha. Seis horas. Só lembrando, turma, que depois de amanhã, domingo à tarde, no Tiradente Centro, não tem a segunda aula do Grande Encontro. Super aulão. Então, eu, professor Edivaldo Rico e a professora Adriana Freitas, beleza? Tamo junto. Ó, deu o tempo do Pedro, da Maria e do Juquinha. O Pedro faz um trabalho em duas horas. A Maria faz em três horas. O Juquinha faz em seis horas. Em quanto tempo será feito pelos três juntos? Você vai fazer essa questão como se fosse das torneiras. Tá certo? Ok? Ficaria, ó. Um sobre o TJ, que é o tempo deles juntos. É igual a um sobre o tempo do Pedro. Mais um sobre o tempo da Maria. Mais um sobre o tempo do Juquinha. Professor, por que você não botou o modo? Porque eles estão somando esforços. Eles estão somando esforços. Vai dar certo. Vamos fazer a live, Edivaldo. Bora lá. Vai ficar um sobre o TJ. É igual a um sobre... Qual o tempo do Pedro? Duas horas. Olha, a CETRED aqui e a Clá está cobrando questões assim. Vem da forma das torneiras. É esse tipo de questão, tá bom? Mais um sobre o tempo da Maria, que é três. Mais um sobre o tempo do Juquinha, que é seis. Beleza? Um sobre TJ vai ser igual. Soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. MMC. De dois, três e seis. Por dois, um, três e três. Por três, um, um e um. Quando chega tudo um, você para e multiplica os elementos da coluna da direita. Duas vezes três, seis. O resultado do MMC vai ser o meu novo denominador. Qual é o próximo passo? Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Seis dividido por dois, dá três. Vezes um, três. Mais. Seis dividido por três, é dois. Vezes um, dois. Mais. Seis dividido por seis, dá um. Vezes um, um. Um sobre TJ. É igual. Três e dois, cinco e um, seis. Sobre seis. Simplifico por seis. Vai ficar. Um sobre TJ. É igual. Seis por seis, dá um. Seis por seis, dá um. Quando você tem uma fração igual a outra fração. Você multiplica em X. TJ vezes um, TJ. É igual. Um vezes um, um. Então, turma. Se o Pedro faz um trabalho em duas horas. A Maria em três. E o Juquinha em seis. Se eles fizerem junto, vão terminar o serviço em quanto tempo? Uma hora. Resposta. Item A de I love you. Resposta. Item A de I love you. Beleza? Ok? Bora pra frente. Questão quatro. Questãozinha de divisibilidade. Muito boa, por sinal. Olha de onde foi. Consupan. Consupan. Bora lá. O número. Três. Sete. Dois. N. Um. Nove. Qual o algarismo que substitui o N para que ele seja divisível por nove? Muito boa a questão. Muito boa a questão. Tá certo? Muito boa a questão. Quando é que o número é divisível por nove? Quando é que o número é divisível por nove? Quando a soma dos seus algarismos é divisível por nove. Um número é divisível por nove, turma? Quando a soma dos seus algarismos é divisível por nove. Um número é divisível por nove. Quando a soma dos seus algarismos é divisível por nove. Se ele já está dizendo que esse número é divisível por 9, vamos somar os algarismos. Bora. 3 mais 7 mais 2 mais n mais 1 mais 9 é divisível por 9. É divisível por 9. Tá bom? Então, 3 e 7, 10, 9 e 1, 10, 10 com 10, 20, com 2, 22, mais n é divisível por 9. Pessoal, um número para ser divisível por 9, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por quanto? Por 9. Então, esses dois somados, 22 mais n, tem que ser divisível por 9. Quem é o número na casa dos 20 que é divisível por 9? 27. 27. 27 é o único número na casa dos 20 que é divisível por 9. 27 dividido por 9 dá quanto? 3. Correto? Então, o único número na casa dos 20 que é divisível por 9 é o 27. Vou montar a equação. Esse 22 mais n tem que dar o quê? 27. Equação do primeiro grama. Desconhecido para um lado, conhecido para o outro. Trocou de lado? Troca o sinal. Repete o n. Repete o 27. Quem é mais passa o quê? O meu n é quanto? 5. Muito boa a questão. Resposta item D. Resposta item D. De Deus nos ajude. Amém. Muito boa a questão. 5. 5. Bora lá. Questão 5. Vai dar certo. Bora lá. Professor, sobre o quê a questão? Mínimo. Múltiplo. Comum. Mais conhecido como MMC. Mínimo múltiplo comum. Mais conhecido como MMC. MMC. Ok? Olha de onde foi. Da tua croxa, do teu croxa. Cetred. Três ônibus realizam viagens entre dois pontos turísticos. O primeiro ônibus. Ônibus 1. Ele viaja a cada quatro dias. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem live que as questões vão ser mais difíceis. Tem live que as questões vão ser mais fáceis. Mas nunca vão deixar de ser minhas apostas para a prova de vocês. Tá certo? O que eu coloco é porque eu acho que possa vir a cair. Vai ter live que vai ser questões mais difíceis. Vai ter live que vai ter questões mais simples. Mais todas as apostas pelo histórico da banca. Tá bom? Então, o ônibus 1. Ele viaja a cada quatro dias. O ônibus 2. A cada seis dias. E o ônibus 3. A cada nove dias. Se esses ônibus partirem juntos. Depois de quantos dias sairão juntos novamente? Pessoal, presta atenção. Presta. Deixa eu botar mais para lá. O grande tchan da questão é você identificar o que você vai precisar nela. Tá certo? Ok? Beleza? Ó. MMC. A maioria das questões. A maioria das questões do MMC. Ele dá. Os tempos individuais. Diz que eles acontecem juntos. Aí pergunta. Daqui a quanto tempo. Acontecerão juntos. Novamente. Novamente. A maioria. A maioria das questões. A maioria das questões de MMC. Vem dessa forma. Ele dá os tempos individuais. Diz que estão acontecendo juntos. Aí pergunta. Daqui a quanto tempo acontecerão juntos novamente? Não é o caso aqui não. Ele deu os tempos individuais. Diz que estavam. Ó. Os tempos individuais. 4, 6 e 9. Diz que aconteciam juntos. No caso partiram juntos. Aí perguntou. Depois de quantos dias sairão juntos novamente? A questão é de MMC. A questão é de MMC. De 4, 6 e 9. Então turma. A maioria das questões de MMC. Vem assim. Que é o caso. Bora lá. MMC de 4, 6 e 9. Por 2, 2, 3 e 9. Por 2, 1, 3 e 9. Por 3, 1, 1 e 3. Por 3, 1, 1 e 1. Quando dá tudo 1. Você para. E multiplica os elementos da coluna da direita. Não é assim pessoal? Sim ou não? Sim. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36 dias. Se eu tenho um ônibus que sai a cada 4 dias. Outro a cada 6. Outro a cada 9. Se eles partirem juntos hoje. Daqui a quanto tempo voltarão a sair juntos novamente? 36 dias. Resposta item D. De Deus nos ajude. Amém. Ok? Tá certo, Carlos. Tamo junto. Ó, sexta. Cetrate. Questão envolvendo proporcionalidade. Proporcionalidade. Cetrate. Bora lá. Ricardo constatou que os preços das lojas XY, 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 para certo produto estão na razão de 7 para 6. Razão de 7 para 6. Pessoal, eu estou vendo muita gente aqui fazendo as perguntas. Pessoal, vocês querem, como é que eu posso dizer, atalho para tudo. Mas a resposta dessas perguntas que vocês estão fazendo aí, vocês vão chegar normalmente, naturalmente, resolvendo questões. Se estiverem estudando um pouco e fizerem poucas questões, nunca vão chegar a esse entendimento, não. Não é tão simples assim, não. Como é que eu sei que vai ser assim? Como é que eu sei que vai ser assado? Resposta. Resolvendo muitas questões. Fazendo uma questão. Não tem atalho para tudo, não. E é normal que algumas questões pareçam com as outras. Como é que eu vou ficar desenrolado? Resolvendo questão. Tá certo? Ok. O das torneiras ou é enchendo e esvaziando ou somando esforços. Não tem nada a ver com essa questão. Essa questão ele deu os tempos individuais. Diz que acontecia juntos. Perguntou daqui a quanto tempo acontecerão juntos novamente. Totalmente diferente. Não estou vendo nenhuma coisa igual. Só porque ele deu os tempos individuais. Mas é totalmente diferente. Agora, esses atalhos que vocês procuram, vai acontecer naturalmente. Vocês resolvendo muitas questões. Porque eles são totalmente diferentes. Onde é que eles estão somando esforços aí? E nem está enchendo e esvaziando. Então, descarta. Isso aqui é uma questão típica de MMC. Típica de MMC. Dá os tempos individuais. Diz que estão acontecendo juntos. Pergunta daqui a quanto tempo voltarão a acontecer juntos novamente. Mas volto para cá. Ricardo constatou que os preços das lojas X e Y para certo produto estão na razão de 7 para 6. Pega o bisu. O que é que vem a ser a razão entre duas partes? É a primeira parte sobre a segunda parte. Então, se ele falou que X e Y estão na razão de 7 para 6, quem é o primeiro? O primeiro? X. Sobre o segundo? Y. É igual. Quem é o primeiro? 7. Sobre o segundo? 6. Já montei a primeira equação. Ele diz que a diferença entre os dois preços é R$ 160. Diferença na matemática tem a ver com a subtração A diferença entre os dois preços Pressupõe-se que é o maior menos o menor O maior é o x, o menor é o y Como é que o senhor sabe? O x está associado ao 7 O y está associado ao 6 Quem é maior? 7 ou 6? É o 7 Então o x é o maior O y é o menor A diferença entre eles não é 160? x menos y Igual a quanto? 160 Fiz o que a maioria tem dificuldade Montei a questão Montei a questão Tá bom? Agora daqui pra frente você resolve da maneira que você acha mais confortável Eu vou isolar uma letra aqui Vou isolar o x x é igual Repete o 160 O menos y passa o que? Mais y Isolei uma letra nessa equação E vou pegar essa equação e vou subir na outra Onde tem x eu vou colocar o que? 160 mais y Então no lugar do x 160 mais y Sobre y Igual a 7 sobre 6 Professor Eu estou pensando um negócio Diga lá meu irmãozinho O que é que você está pensando? Eu estou pensando em cortar o y com o y Pois meu irmão Fique só no pensamento Não faça isso não Em nome de Jesus Porque quando tem um mais ou menos entre eles Você não pode fazer isso não Tá legal? Então aqui Eu tenho uma fração Igual a outra fração Eu vou multiplicar em que? Em x 7 vezes y É 7y Igual 6 vezes y 6y Mais 6 vezes 160 Dá 960 Equação do primeiro grau Desconhecido para um lado Conhecido para o outro Trocou de lado Troca o sinal 7y Que é mais Passamento Igual a 960 E y Igual a 960 Como é que eu faço para achar o x? Só substituir aqui x é igual a 160 Mais y O y é 960 x é igual a 1120 O que ele quer? O menor preço Sacanagem né? Tem uns dois Tem uns dois Não lê não a questão Para tu ver Cuidado Cuidado Ele quer o menor Ele quer o menor Em nome de Jesus O menor é 960 Sede consignada Em homenagem ao meu amigo Edvaldo O rico Edvaldo O rico Deixa eu ver se eu botei aqui Pronto Chegou na que vocês queriam Sétimo Consupando Regra de 3 Composta Regra de 3 Composta Regra de 3 Composta Tá certo? Ele fala em entregadores Fala em produtos E fala em tempo em horas 5 entregadores 5 entregadores Entregam 20 produtos Em 14 horas Se forem contratados Mais 2 entregadores Cuidado Para não cair na pegadinha Se a pessoa lê muito rápido Ele vai botar 2 entregadores Aqui embaixo Mas a questão diz Que eles contrataram Mais 2 Se eu tinha 5 E contratrei Mais 2 Ficaram 7 Vai conseguir entregar Os mesmos produtos Que são 20 Em quanto tempo? Não sei X Montei a tabelinha Montei Vou começar Com seta Para baixo No X E agora Eu vou comparar X Com quem não é X É muito raro Acontecer Uma regra de 3 Como essa Certo? É muito raro Porque aqui A quantidade de produtos Não é a mesma? Então Eu já posso cancelar E nem preciso Fazer a seta com ela Vou fazer a seta Só comparar As horas Com quem? Os entregadores Pessoal Pensa bem Se eu quiser Diminuir o tempo Eu vou precisar De mais ou menos Entregadores Mais Se eu quiser Diminuir o tempo Eu vou precisar De que? Vai Mais entregadores Tá legal? Ok ou não ok? Ok Nem vou fazer Os produtos Porque aqui Eu já cancelei Ela é como se fosse Uma simples Ela virou quase Uma simples Para a gente Isola o X 14 sobre X É igual Como a seta dos entregadores Está diferente do X Está diferente do X Você inverte No lugar de ficar 5 sobre 6 Vai ficar 7 sobre 5 Uma fração Igual a outra fração Multiplica em X 7 vezes X Dá 7X 5 vezes 14 Dá 70 O 7 Que está multiplicando Passa dividindo X X Igual a 10 10 horas X Igual a 10 Horas Resposta Item B De boa notícia Me dê uma Você ser professor De português Do Tiradentes Me dê outra Você ter a metade Do pirambu Alugado E o dinheiro Vai para a sua conta Todo dia No final do Todo dia não Todo mês No final Que é a minha amiga Edvaldo Mas ali tem dinheiro Todo final do mês Cai o dinheiro Dos alugais Tudo na conta dele E lá Eu sou teu fã Bora lá Oitava Questão De porcentagem 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 Olha de onde foi Setred Em uma loja De cosméticos Aí as meninas Não gostam E as meninas Não gostam Numa loja De cosméticos Um determinado Hidratante Corporal Olha aí Chique Um determinado Hidratante Corporal Era vendido Por 125 Por 125 reais Segundo Um aluno Minha É um tal De um lili Da Boticara É caro É Meninas Dá um Feedback Esse lili Da Boticara É caro É Que eu estava Resolvendo essa questão Um dia E aí disseram Não Pessoal Tem É daí Para frente Aí falaram De um tal De um lili É Meu irmão O negócio É pesado Em uma loja De cosméticos Um determinado Hidratante Corporal Era vendido Por quanto? Vale 125 Para alavancar As vendas Essa loja Anunciou A seguinte Produção De dia Das mães Desconto De 15% Nas compras Acima De 100 reais Dessa forma É esse tal Desse lili Dessa forma Se uma pessoa Comprar esse hidratante Com desconto Dessa promoção Ela pagará Ela pagará Veja bem Qual era o preço normal? Preço normal Isso aqui Para o Edvaldo É um troco 125 reais Preço normal 125 reais 125 reais Para alavancar As vendas A loja Anunciou A promoção Do dia Das mães Olha aí Desconto De 15% Para todas As compras Acima De 100 reais Como o preço Normal É acima De 100 reais Em cima Desse valor Eu vou dar O que? Segundo a questão Um desconto De 15% Dessa forma Se uma pessoa Comprar esse hidratante Com desconto Vai pagar Vai sair Por regra de três Presta atenção Presta Atenção 125 reais É o preço cheio É o total O total É quanto? 100% A loja Não vai dar Um desconto De 15% Pensa comigo Se o preço Normal É 100% Preço normal É 100% E vão te dar Um desconto De 15% Na verdade Tu vai pagar Apenas o que? 85% Do valor Está para quem? X Está para X Tá bom? Como é que eu posso Simplificar uma regra de três Como essa? Em pé Ou deitado? Nunca inclinado Vou cortar o porcento Com porcento Em pé pode, né? E deitado? Também pode O 125 E o 100 Eu vou simplificar Por 25 125 por 25 Dá 5 Está para 4 Assim como X Está para 85 Multiplique em X 4 vezes X 4X 5 vezes 85 425 O 4 que está Multiplicando Passa para o outro lado Dividindo X é igual a 106 reais E 25 centavos Olha aí, né? Ganhei um desconto Até razoável 106 e 25 Resposta E tem D De doido Por matemática E português E didática Para passar Nessas provas Aí dá certo Em nome de Jess Wins Bora lá Nona Uma questão Da Consupan Consupan Ok? O valor De X Para a equação 3 elevado a X Menos 1 Igual a 81 Vocês tomem cuidado Que cai uma questão Parecida com essa Na seleção de calcagem Está certo? Queria pedir aí Os colegas Pudessem dar um like Aí eu agradeço Demais Está certo? Mas se eu for merecedor Senão não precisa não Lembrando Que na descrição Do vídeo Tem um link Lá do meu curso Online Que eu lancei hoje Para calcagem Outros virão Por preços Justos Está bom? O tema da questão 9 Vamos lá Equação Exponencial Equação Exponencial Professor Como é que eu sei Que a questão É de equação Exponencial Bora lá Equação Exponencial Primeiro Tem letra No expoente Eu vou falar Variável Incógnita Eu não Está certo? Ok? Ou seja Tem letra Lá em cima O expoente É o que fica em cima O expoente O expoente É o que fica em cima Renata Ok? Ok ou não Ok? Então a equação Exponencial É aquela que tem letra Em cima E olha aqui Como tem uma letra Em cima Aqui ó Na potência É uma equação Exponencial Professor Como é que eu resolvo Isso aí? Você vai colocar Tudo Na mesma base Você vai colocar Tudo na mesma Base Então bora lá Vou repetir Vou repetir O 3 elevado a x Menos 1 Igual Vou fatorar 81 Por 3 27 Por 3 9 Por 3 3 Por 3 1 81 É o 3 Quantas vezes? 4 vezes O 81 É o 3 4 vezes Então onde tem 81 Eu boto o que? 3 elevado a 4 Onde tem 81 Eu boto 3 3 elevado A 4 Se eu tenho Igualdade Entre duas potências Onde as bases São iguais Os meus expoentes Com certeza Também tem que ser O que? Iguais Pensa comigo Eu tenho Igualdade De duas potências Onde a parte De baixo É igual Pela lógica A parte de cima Também tem que ser O que? Igual X menos 1 Igual a 4 Como é que eu resolvo A equação Do primeiro grau? Desconhecido Para um lado Conhecido Para o outro Trocou de lado Troca o sinal Repete o X Repete o 4 O menos 1 Passa mais 1 X igual a quanto? 5 E tem a Jailovil Em homenagem Ao meu amigo Shakespeare do Pirambu Edvaldo Tu é o cara Tu é o cara Bora lá Questão 10 Quase Quase 11h30 Quase 11h30 Questão batida Em uma prova Cada acerto Vale 5 pontos Cada acerto Mais 5 pontos Mas perdem 3 A cada erro Cada erro Perde 3 Como quem perde é negativo Fica menos 3 Cada erro Menos 3 pontos A prova tinha o que? 20 questões O professor já falou 20 perguntas 20 questões Está certo? E o aluno Conseguiu uma pontuação Final de quanto? 44 pontos Ele quer o número De acertos Concentra Bora montar aqui O sistema Primeiro é Equação Valeu Lucas Estamos juntos Primeira equação São 20 questões Acerto Eu vou chamar de A Erro Eu vou chamar de E Então se eu pegar O número de acertos Mais o número de erros Vai dar o total De questões Que no caso é quanto? 20 20 Ok? Então armei A primeira equação Pelo número de questões Agora vamos ver Pela pontuação Para dar acerto Não ganha 5 pontos Multiplica 5 vezes A 5 A Cada erro Não perde 3 Perder é negativo Multiplica Menos 3 vezes E Menos 3 E Vai dar a pontuação Que ele fez Que é quanto? 44 E 4 Daqui para a frente Você faz da maneira Que você se sente Mais confortável Tá certo? Eu vou pensar no aluno Que tem dificuldade Vou pegar o método Da substituição Vou isolar uma letra Vou isolar o E É igual a 20 O A que é positivo Passa o que? Negativo Vou pegar essa informação E vou substituir na outra equação Onde tem E Eu vou colocar o que? 20 menos A Repete o 5A Menos 3 vezes No lugar do E 20 menos A Igual a quanto? 44 5A Menos 3 vezes 20 Dá menos 60 Menos que multiplica menos Dá mais 3 vezes A 3A Igual a 44 5 e 3 8A Menos 60 É igual a 44 Equação do primeiro grau Desconhecido para um lado Conhecido para o outro Trocou de lado Troca o sinal Repete o 8A Repete o 44 Esse menos 60 Passa mais 60 8A Igual a 104 8 que está multiplicando Passa dividindo Isso quer dizer que ele acertou 13 questões Resposta C de consignado 11 11 É uma questão de equação Equação do segundo grau Diferente Essa questão aqui é diferente Tá bom? Ok? Bora lá Setred Sabe-se que uma equação do segundo grau Tem raízes reais Se e somente se Pega o bisu Toda equação do segundo grau Tem duas raízes Para encontrá-la Geralmente a gente pega o delta Que é B ao quadrado Menos 4AC Depois vem para a fórmula de Báscara X igual a menos B Mais ou menos a raiz de delta Sobre 2A Tá bom? Só que aqui Eu vou fazer Eu vou precisar de outra coisa Então preste atenção Quando o meu delta Quando o meu delta É maior do que zero Ou seja Quando ele é positivo Eu vou ter Duas raízes Reais Diferentes Quando o meu delta For zero Eu vou ter Duas raízes Reais Iguais E quando o delta For negativo Não tem Raízes reais Certo? Então Delta positivo Duas raízes reais Diferentes Delta zero Duas raízes reais Iguais Delta negativo Não tem raízes reais Ele quer saber Qual a situação Que eu vou ter raízes reais As duas primeiras Porque o delta negativo Não tem raízes reais Então para que eu tenha Raízes reais O delta tem que ser Maior Ou igual a zero Para eu ter raízes reais O meu delta tem que ser Maior Ou igual a zero Resposta A De agora vai Doze Olha aí o pessoal Da turma 51 Indo passo a passo De sexta Vimos nesse instante Isso aqui É uma questãozinha De função Do segundo grau Função Do segundo grau Ele dá Que L de x É igual a Menos x ao quadrado Mais doze x Menos 3 O lucro mensal Da fábrica É dado por Esse L Representa O lucro Mensal Lembrando que O L de x O f de x Está fazendo a função De quem? Do i É dado por L de x Igual a Menos x ao quadrado Mais doze x Menos 3 Onde x É a quantidade Em milhares De revistas X É a quantidade Em milhares De revistas Ele quer saber Quantas revistas Devo vender Para obter lucro máximo Ele não está pedindo Lucro máximo Ele quer a quantidade De revistas A quantidade De revistas Está associada A x Ou a y A quantidade De revistas Que é o x Está associada Ao x Então Quando que ele For pedir Estiver associada Ao x É porque A resposta Vai sair Pelo x Do vértice Eu estou falando De função Do segundo grau X do vértice É menos B Sobre 2A Vai ficar Menos O B Que é 12 Sobre Duas vezes O A Que é menos 1 O x do vértice Vai ser Menos 12 Sobre Duas vezes Menos 1 Menos 2 Divisão Sinais iguais Resultado positivo 6 Só que tu prestou Atenção X É a quantidade Em milhares Se é em milhares Eu multiplico Por mil Vai dar 6 mil revistas Resposta Item É Resposta Item É Valeu Lucas Estamos juntos Pessoal bem rápido Aqui Olha Presta Atenção Eu tenho Uma turma Com meu amigo Jackson Setred em exercício Português e matemática Ela acontece Aos sábados A tarde A turma Já está oficializada Começa amanhã Professor Eu quero fazer Eu quero desconto Desconto Me procure Que eu faça As 150 Parcelado em 3 Serão 4 encontros Com o Jacques 4 comigo Aos sábados A tarde Não professor Eu quero de segunda E quarta A noite Está aqui Está aqui o 2 De novo O mesmo projeto Só que é segunda E quarta A noite A turma Já está oficializada Começa segunda Agora A noite Me procure Eu também Vou fazer A 150 Parcelada Até em 3 Não professor Eu queria fazer Um só de matemática Eu tenho que dar Uma reforçada Pronto Matemática Passa a passo Voltado para o concurso De calcaio Serão 10 encontros Presenciais À sexta Feiras À noite Começa Sexta Que vem Sexta À noite 10 encontros Presenciais Teoria E exercício O filé Do filé Para o setred Me procure Também vai sair Por 150 Beleza Ok Agora A realização De um sonho Já agradeci Muito a Deus Depois de muitos Problemas Passados Estou lançando Hoje Matemática Para o concurso De calcaio Só exercício Serão 20 vídeo Aulas 20 vídeos Separados Por assunto Com o PDM Vai ficar O ano Todo em salvo Lá A melhor parte R$ 45 Esse curso Que não vai servir Só para calcaio Não Vai servir Para o horizonte Maranguá Pitalitim Eusébio E etc Professor Como é que eu faço Para adquirir esse curso Na descrição Do vídeo Desse vídeo Vocês estão assistindo Na descrição Do vídeo Tem um link Lá É só acessar O link Vai diretamente Para lá Beleza Ok R$ 45 Bem meus amigos Mais uma Uma livezinha Para a conta Espero poder Ter ajudado Tá certo Vou continuar Fazendo lives Se quiser Dar uma Reforçada Tem alguns Cursos Que eu citei Para vocês Com desconto Depois de amanhã Vai ter uma live Eu, Edvaldo E Adriana Live não Aulano No Tiradentes Centro De um De um A cinco O grande Encontro Eu, Adriana E Edvaldo Depois de amanhã No Tiradentes Centro Tá certo? Ok? Depois dá uma olhadinha Tendo uma pré-visualização Lá na Na plataforma Nesse curso Vocês não vão se arrepender Separado por assunto Cada assunto Eu separei doze questões Cada qual a melhor Vai ficar por um longo tempo Bom investimento Você não vai se arrepender No mais Queria agradecer Foram mais de cento e cinquenta Pessoas ao vivo Onze e meia da noite Beleza? Tamo junto Bom